Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, olha só, Siqueira Júnior. Você, claro, já deve conhecer o Siqueira Júnior, é óbvio, mas será que o Siqueira Júnior seria candidato? Será, gente? Ele deu uma entrevista esses dias e falou se tem ou não interesse em ser candidato. Vamos ver o que ele disse. Tiro rápido, hein, Siqueira. Um dia a gente vai ver o seu rosto numa urna eletrônica ou não? Jesus Cristo me defende e me livre. Meu travesseiro vale muito mais, meu travesseiro. Polícia Federal na minha porta, seis da manhã me acordando. É só meu rebato, Siqueira. Nunca vai ser candidato então, Siqueira? Nunca vai ser? Lá dentro, é mesmo com a moça. Qualquer moça que for trabalhar num prostíbulo de garçonete, ela acaba levando dedada. É, é, é. Como vocês viram nesse trecho, ele não tem nenhum interesse em ser candidato. Mas hoje eu estou aqui com ele, meu irmão Carlosito, bonitão como eu. Não, tem que ser sério. Ele vai dar uma entrevista no microfone que ele mesmo arrumou pra mim, aqui. A gente sabe que o Siqueira Júnior não quer ser candidato, mas e se ele fosse, você aí votaria? Meu irmão, com a sua opinião importantíssima, vai dizer se você votaria ou não no Siqueira Júnior. Fala aqui no microfone. Vai, oi. Eu votaria, eu vou falar sério agora. Eu votaria no Siqueira porque ele é um cara que tem capacidade pra ser vereador e deputado. Eu votaria, daria um voto de confiança pra ele. Vocês viram o meu votaria no Siqueira? E você, votaria no Siqueira? Se ele fosse, mas ele não é e nem quer ser candidato a nada. É isso. Obrigado pelo vídeo. Deixa o like. Pede aí pro pessoal deixar o like. Aí, na parceria mesmo de ideia, já deixa o like, mano. Tamo junto, é nóis aí. Se inscreve no canal do Menoy. É nóis. É nóis. É nóis.